MÚSICA O telefone não tocou Passeia pela sala As marcas desse grande amor Eu procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez Feliz Pra quê? Tentar fugir de mim Eu sempre vou seguir Na tua direção Pra quê? Tentar me esquecer Ou pra mim só tem você E o resto é sordão Pra quê? Pra quê? Tentar fugir de mim Ou mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Ou não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos meus sonhos E mesmo nos meus sonhos Você vai me ouvir Gritar Pra quê? Pra quê? Tentar fugir de mim Pra quê? Tentar fugir de mim Eu sempre vou seguir Eu sempre vou seguir Eu sempre vou seguir Na sua direção Pra quê? Tentar me esquecer Pra mim Pra mim só tem você Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra quê? No smash shot Pensa no modo amor, viu? Essa aqui é pra tomar cachaça, viu? É pra comer água Próxima Pensa no modo